NACIONAL 230 NACIONAL 230 NACIONAL 230 Obrigado. Vamos lá, campeonato do Sergio Amador na pista, na sequência nacional boa. Vai puxar. É uma da primeira categoria de mim. Como última corretinha, o líder da prova. Mais uma vez na frente. O líder da massa, Sergio Amador. É uma corrigida no segundo. O cachorro louco na terceira posição. Jesus do céu. Vamos lá, categoria Sergio Amador na pista. Vamos lá. Mais uma volta para o país. Mais uma volta para o país. Mais uma volta para o país. A briga pelo top 2. Sergio Amador na pista. Nacional Projeto Amador. Esperando para largar. É um prazer ouvir o que marca com a gente. Tem briga também da dragão, botar peças com a gente. Agradecer o apoio total da Prefeitura Municipal de Rússia. Escrevendo o Sávio Mundial. Apoio do NEM. Da Lívia Nogueira. A Lívia Nogueira. Abrazinadores. Vânio Motos. A Piscina Central. Jadalinha Cifranha. Léo Motos. Léo Motos. Wilton Preparações. Lava Jato Jardel. Lava Jato 50. Vitor Preparações. Lava Jato BR 116. Felipe Moreira. Açaio Vinho. Garçalo Marabuso. Pão de Silêncio, Pão de Munhas, Alderlão Mortos e Nova Jaca, semelhador com o circuito do São José. E voltou com uma da festa do meu patrocinador oficial. Para dar um sangue, para dar um sangue. Vamos lá. Para o Nelinho, vai te dando o ritmo da prova, o piloto prata da casa, Nelinho 2-2-2. Nelinho 2-2-2-2. Vem, vamos lá. Olha, olha. Vem, vocês de porta a porta, Nelinho. Vem, vocês de armador. Vamos lá, Nelinho. Vem, vamos pra Nacional Troc. Tchau!